Mas meu amigo, aonde você vai com essa marra? Um ar superior preso na cara, tentando esconder alguma mágoa Que esse começo é que não precisa provar nada Encarar toda rejeição que sofre com uma risada Que é tão forçada Reza todo dia para que ninguém perceba que ele é um idiota que morre de medo De sair do lugar Dá risada desse jeito para que os outros pensem que não é um idiota Mas o pregórdente querendo se enganar Mas meu amigo, aonde você vai com essa marra? Um ar superior preso na cara, tentando esconder Alguma mágoa Quer se convencer que não precisa provar nada Encarar toda rejeição que sofre com uma risada Que é tão forçada Reza todo dia para que ninguém perceba que ele é um idiota que morre de medo De sair do lugar Dá risada desse jeito para que os outros pensem que não é um idiota Mas o pregórdente querendo se enganar Tudo tempo vale como o pregórdente querendo se enganar Mas meu amigo, aonde você vai com essa marra? Um ar superior preso na cara, tentando esconder alguma mágoa Quero se convencer que não precisa provar nada E cara, toda rejeição que sofre com uma risada é tão forçada Reza todo dia para que ninguém perceba que ele é um idiota Que morre de medo de sair do lugar Dá risada desse jeito pra que os outros pensem que não é um idiota Mas um prepotente querendo se enganar Mas meu amigo